Vamos falar sobre o clítoris, né? Quantos nervos enervam o clítoris? Conta isso. A pesquisa atual disse que são 10.280. Até o ano passado, usava-se 8 mil terminações nervosas que eram as encontradas no clitóris da vaca. Mas, surpresa, não somos vacas. Então, as mulheres têm 10.280. Eu tenho uma piada que eu falo, se você quiser me dar nos nervos, escolhe um desses.